Continuamos com o combate simbólico com o sensei Ricardo Leite, sétimo dan da Aikikai e um dos grandes expoentes brasileiros do Aikido de repercussão internacional. Este será um combate travado através das palavras. Como disse anteriormente, o patriarca Muya chamava esta modalidade de Sit-in, ou seja, guerra das línguas. O nosso combate já teve um assalto e o segundo começará agora, nesse nosso encontro na vida Kung Fu. Então, sensei, mais uma vez obrigado por estar aqui e vamos para o nosso segundo assalto. E eu quero falar agora sobre transmissão. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades em qualquer transmissão de um sistema é a transmissão. Eu gostaria de falar sobre esse assunto. Como que está o desafio das gerações atuais com relação ao Aikido? Como o Sifu sabe, eu acabo de expressar, o Aikido é recente na sua estrutura e a profundidade da transmissão é milenar. Então, no ponto específico em que nós estamos historicamente no Aikido, a minha geração tem uma preocupação de aprofundar, no meu modo de ver, o que a geração anterior estruturou. Então, como geração de primeiros discípulos do fundador, tiveram que estruturar literalmente a forma do Aikido. Os fundamentos formais e estruturais do Aikido. E isso deu bastante trabalho e é com grande riqueza. No meu momento de estudo, eu vejo que o aprofundamento do conteúdo que já está estruturado e ofertado para nós é o nosso grande desafio nesse momento. E falando nessa questão desse refinamento constante, uma pergunta que sempre vem é com relação à autenticidade. Como é que nós identificamos, dentro desse caminho de depuração da arte, a questão da autenticidade? Acompanhando o trabalho do Sifu, eu já ouvi falar de legitimidade algumas vezes e vejo com grande riqueza isso. Com o Otayano Sensei, eu aprendi a observar espadas e, com ele, a diferenciar, o que parece óbvio falando assim, mas não é tanto, o que é uma espada industrial, feita em massa, em série, que não é uma espada, é uma réplica, o que é uma peça de cutelaria, cujo objetivo é cortar ou ornamentar, e também é uma réplica, e o que é uma espada autêntica, que traz ali todo o seu testemunho cultural. Então, no Aikido, eu fiz essa relação para identificar quando a gente está aprendendo e começando ainda a replicar o que os ancestrais construíram, de forma ainda só a copiar, e quando isso vai se aprofundando, e quando surge o Aikido, o Aiki, naquilo ali, e de forma que você possa identificar, mesmo quando ele é pequeno, porque, às vezes, é um momento que acontece, e se você não tiver prestando atenção, aquele momento não gera alteração, não gera evolução. Aliás, falando nesse aspecto, e voltando para a transmissão, eu reparei que um dos pontos importantes do seu trabalho está sendo o refinamento da questão, e é o que eu diria até, uma das mais importantes, não só no Aikido, mas nas artes marciais, que é a guarda, o kamai. Como é que está sendo esse estudo, esse refinamento do kamai dentro do Aikido? Yamada Shinseng costuma dizer sempre que o Aikido não tem o kamai formal pré-estabelecido, o kamai se configura segundo a situação, se configura. Estrategicamente, como o Sifu conhece bastante o Sun Tzu, a minha pronúncia não é boa, mas conhecemos a arte da guerra, um dos elementos que ele cita é que, se você tiver uma guarda não identificável, o ataque vem disperso. Se a sua guarda está definida de alguma forma, o ataque vem focado no que ele entende ser a sua fragilidade. O Aikido, enfim, isso pode ser jogado de várias formas. O Aikido adota a estratégia de você não manter a forma e se configurar de acordo com o que acontece. Quando se configura, essa estratégia se baseia na espada, no corte. E aí a gente usa a palavra tegataná. Te de mão, gataná é a construção de mão com kataná de espada. E aí a gente faz a lógica de esgrimar, esgrimar não só a condução, como a própria disputa pela guarda do outro. E a Mata Sensei sempre fala, você quer jogar o outro forte, você tem que chegar lá. Então muitas vezes a pessoa não atravessa a guarda, porque não houve um trabalho mais atento a isso, e já está querendo finalizar o golpe. E eu falo, se você não chegar lá, você não tem golpe. E a Mata Sensei sempre usa essa colocação. Falando nessa questão do golpe, um dos pontos que eu reparei também, que você tem estudado muito, é a questão do Kemi. E como é que... O Kemi tem uma perspectiva dupla, não é só de quem cai, do o quê. Ele é também do Tori. Como é que seria essa questão do seu estudo com relação às questões do Kemi? Essa é a pergunta de grande riqueza. Porque atualmente, como nós falamos agora, a transmissão do Aikido está numa fase de aprofundar o seu conteúdo. A primeira fase tratou bastante do Tori, como aplicar a técnica. Aliás, nós poderíamos até, perdoe os espectadores, a gente esqueceu até de especificar o que seria Tori, o quê, o que seria o Kemi. Vamos começar dessa parte, hein, Sensei? Me perdoe, eu também já fui em frente. No Aikido a gente vai trabalhar com duas figuras, uma que aplica e uma que recebe a técnica básica. Porque isso pode se desconfigurar mais avançado. Mas no básico, um ataca e outro defende. Um se chama Tori, o que vai aplicar a técnica, um se chama o quê, o que vai receber a técnica. O quê significa receber e Mi é corpo. O Kemi, normalmente usado para expressar o rolamento, na verdade é recepção, o corpo que recebe. Então, por exemplo, existe um ataque que eu tenho que receber para aplicar a minha técnica. Então, o Kemi e os dois aplicam. Eu recebo o ataque e ele recebe a defesa. E essa riqueza tem que ir se aprofundando. A parte mais estruturada, para que não haja uma grande definição, que acabe matando a criatividade da arte, há uma orientação referencial sobre o Tori, a aplicação. E a parte do Ukemi, ela é aberta, bastante aberta. Então, você pega desde os manuais básicos dos grandes mestres, desde os doshos, até os outros grandes discípulos fundadores, trata bastante do Tori, para que essa parte do Ukemi seja a parte de checagem, de construção do fundamento do Tori, de quem está aplicando. Então, esse é um investimento que eu estou fazendo bastante grande, no que eu posso entender como contribuição no momento. Bom, encerramos esse nosso segundo assalto. Agradeço mais uma vez a sua presença, sensei Ricardo. E, por isso, não perca o último assalto do meu combate simbólico, com o sensei Ricardo Leite. Um forte abraço, e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.